Vamos categorizar os influenciadores. Então, nós temos as celebridades, que todos nós conhecemos, depois temos os, efetivamente, criadores de conteúdo, que são os YouTubers, e depois nós temos os Instagrammers, que é a nova geração. Quem não consegue ter sucesso no YouTube passa para o Instagram, porque também até tem vídeo, e então é só Instagrammer, porque criar vídeos no YouTube, como tudo na vida, é precisar de alguma dedicação e persistência. E não temos, assim, tantas visualizações como gostaríamos, muitas das vezes cometemos erros como é o clickbait, cometemos erros de perder um bocadinho o foco e perder a nossa essência para comunicar o que eles querem e não o que somos. Pronto, agora, falando desta nova, como eu digo, esta nova roupa suja, porque é mesmo, daquelas miúdas que acham que são Instagrammers. Não, são só giras, que têm um bom corpo, que mostram o seu rabo e não interessa com ninguém. Podem ir para casa, que ninguém vai se convidar para nada. E o que é que acontece? O que é mais assustador é que as marcas procuram estas miúdas, este sexismo todo à volta delas é-lhes interessante. Isto é interessante para elas, porque apelativamente elas pensam, uau, ganda bozona, vai comunicar super bem o meu produto. Só que não, não é? Porque as marcas esquecem-se que nós somos, nós, salvo seja, somos criadores de conteúdo. Nós vamos contar aqui uma história à volta do teu produto, independentemente se eu uso ou não uso o teu produto. Nós sabemos que nem todas usam os produtos e são pagas, e são pagas para isso, não é? Por isso é que eu aconselho devidamente por hashtag add, para que não haja falta de transparência, para as pessoas percebam que aquilo de facto é um produto que está a ser pago e que a referência que ela está a fazer é genuína ou não. Mas eu entendo, eu entendo que as pessoas tenham que fazer publicidade. Olha, está falida, não é? Se apoiam os projetos e se apoiam tudo, também têm que apoiar os seus sucessos, não é? As marcas têm que investir, não é? Só a pessoa fazer, criar conteúdos e depois não haver aqui uma marca que efetivamente invista. Ah, eu até gosto dos teus conteúdos, vai lá e continuarei a fazer. Não somos párvores, não é? Só chega a um ponto que, é assim, eu já te mostrei que gosto do teu produto. Já apresentei o teu produto de todas as formas e mais alguma. Se efetivamente queres que eu continue a trabalhar contigo, play, play check, não é? Pronto, e depois temos estas novas miúdas, voltando ainda às categorias, temos estas novas miúdas que... Que agora, estive agora num evento muito recente e eu tinha só lá... Foi convidada para um evento e eu só tinha lá uma... Uma youtuber. E tudo o resto era instagramer. E eu assim, ah, então, ah, não vos conheço, não sei o quê, já sabes como é que eu sou, não é? Ah, não vos conheço, então mostrem-me lá os vossos instagrams já para aqui analisar, para ver se vieram todas do mesmo sítio ou não. Para eu analisar o instagram delas. E eram muito à base dos 7 mil, 8 mil. E eu pensei, ok, então esta marca pensou em micro influenciadoras, ok. E depois, os instagrams todos bonitinhos, o feed, os pré-assets todos iguais, se vieram todas à mesma loja e é tudo igual, chapa 5, está tudo certo. E depois estava a conhecê-las, sabes, estava ali a conhecê-las, a tentar perceber o que é que faziam. Eram todas ocas, entende? Era tudo muito vazio, era tudo muito... E eu assim a pensar, fogo, realmente, a marca deve amar a mesma sua marca, não é? Para se juntar, associar uma oca desta miúda. Mas está tudo bem e está tudo certo, sabes? Ela é que sabe, a estratégia da marca, ela é que sabe. Mas eu fico a pensar, isto é assustador. É assustador porque nós temos, efetivamente, pessoas que criam um conteúdo mesmo bacano. Há pessoas que se dão ao trabalho, editam. Editar custa muito. Ser criativo custa muito. E ter novas ideias, e teres vários projetos ao mesmo tempo, e tentar ser empreendedor, e tentar ser inovador, e teres realmente uma fanbase, e alimentares isso, não é fácil. E depois nós temos estas novas miúdas, que até são giras, e que até, de alguma forma, conseguem sobressair, não é? Que não são influenciadoras, só são alguém que são RPs, e só são alguém que vão aos eventos, e a amiga está nos eventos e colocou lá, e não geram conteúdo nenhum. Portanto, eu gostava, parem de convidar essas pessoas, porque, se eu não sei se sabem o que é os native ads, se procurem, porque é muito mais orgânico, e vão ter muito mais sucesso, as marcas vão ter muito mais sucesso se investirem em native ads, do que qualquer miúda, com mega rabiosque, e vou conseguir vender esta cerveja. Mas pronto, e entretanto, na semana passada, eu estive assim de denunciá-las a todas. Assim, de denunciar. Houve um... e foi muito simples. A Bioderma fez uma campanha sobre a água micelar, que eu uso, por acaso uso. Olha, acabou hoje. Mas eu uso, eu sou fã da marca, e sou fã deste produto. E dou-me super bem, mas eu trabalho nesta área, e eu serei sempre imparcial. Eu terei sempre a minha opinião, independente do meu, não sou paga por eles, por isso posso dizer o que eu quiser, não é? Basicamente, eles fizeram uma campanha que era falar sobre a poluição, sobre a nossa pele exposta, e acabamos por levar com toda a poluição, e há um desgaste maior na nossa pele. Até aqui está tudo bem. Onde é que está o erro? Eles escolhem 10 ou 15 pessoas, umas que sim, que fizeram um bom conteúdo, mas as fotografias eram todas na rua. Todas na rua, ninguém se chama aquele na rua, só se forem elas. Eu pergunto a eles, mandem-lhe mensagem a todas. Eu tenho pena que vocês são todas minhas amigas, senão vinham todas para o LinkedIn neste momento. Elas disseram, ah, não faças isso, e eu, pois, só mais uma tentativa, não é? Porquê? Isto é enganar as pessoas. Isto é claramente enganar. Primeiro, todas com o mesmo copy, todas com a mesma dica, todas exatamente com a mesma posição. Meu, fuck off, não é? Chegas a um ponto, isto é só ridículo. Entendes o que eu quero dizer? E é uma grande marca. Está tudo bem? Com este briefing? Entendes? Se calhar não é da marca, se calhar é da agência que o fez. Nem faço a mínima ideia de quem foi e nem quer saber.